O SAI em comemoração ao Dia Mundial de Combate à AIDS realiza uma atividade especial aqui na unidade durante todo o dia dessa sexta-feira. Eu vou conversar aqui com a Poliana Bouchard, ela que é diretora aqui da unidade. Conta pra gente, então toda a população é convidada a passar aqui pelo SAI e realizar então o teste rápido? Então, amanhã dia 29, sexta-feira, nós vamos abrir às 7 horas e vamos estar esperando toda a população, toda a demanda espontânea que vier ao SAI nós vamos atender, fazendo teste rápido, que é exame de sífilis, hepatites virais e HIV. Então a gente convida toda a população que vier, traga seu cartão do SUS, seu RG e nós vamos estar aplicando esse teste. É importante fazer esse chamamento para a população e também já conscientizar a importância e da prevenção dessas doenças sexualmente transmissíveis. Exatamente, né? Sempre a gente alerta sobre prevenção e aí se caso essa pessoa for diagnosticada com qualquer patologia que nós atendemos aqui, nós já fazemos o acolhimento e iniciaremos o tratamento o mais rápido possível. Tá certo. Poliana, muito obrigada pelas informações. Só lembrando então que o atendimento inicia amanhã às 7 horas da manhã e segue até ao meio-dia. E toda a população é convidada, dá uma passadinha por aqui rapidinho, faz o exame e segue então para a rotina diária. Com imagens de Valdeci de Jesus, Helen Araújo.